Música Presidente da Casa Davi Almeida anuncia pacote de obras que será iniciada ainda este ano para a modernização do Parlamento Estadual. Um prédio da creche que se transformará no centro de mídias com a TV Aleã, Rádio Aleã. Comissão de Turismo realiza audiência para discutir sobre a revitalização do Porto Flutuante de Manaus. Parlamentares defendem mais políticas públicas que protejam crianças e adolescentes de crimes de violação sexual. As vítimas são as crianças, os jovens, os adolescentes são as famílias. E mais, a Assembleia Imposta Deputados do Parlamento Jovem. Isso é uma grande oportunidade, precisamos de uma sociedade, de uma juventude mais politizada e sem medo de estar presente no âmbito político. Valeu a notícia e já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O presidente da Assembleia, Davi Almeida, anunciou um pacote de obras que será iniciado ainda este ano para a modernização do Parlamento Estadual. Com 12 anos de existência, o prédio passará por reformas. Há previsão ainda da construção de uma passarela em um centro de mídias. O salto de qualidade, de acordo com o deputado, é para atender bem o servidor e o cidadão. Com 12 anos de idade, o atual complexo do Poder Legislativo Estadual ganhará a primeira grande reforma estrutural. Foi o que anunciou o presidente da Assembleia, deputado Davi Almeida, durante discurso em sessão plenária. Segundo o parlamentar, diversos procedimentos licitatórios encontram-se em fase final. O objetivo é recuperar a fachada do edifício José de Jesus Lins de Albuquerque, que abriga o plenário Rui Araújo, além de acabar com infiltrações que foram aparecendo em diversos pontos do prédio ao longo do tempo. Davi Almeida anunciou ainda que vai construir uma passarela ligando o prédio sede do Poder Legislativo ao edifício Garagem. O percurso de pouco mais de 100 metros não possui cobertura, por isso quando chove, os visitantes ficam ilhados sem poder se deslocar. Outra novidade é o centro de mídias. Nós estamos já no processo final, nós estamos com aproximadamente 17 processos finalizando o projeto básico para a licitação. Todos esses recursos advindos de uma licitação sem o ônus, sem tirarmos, sem mexermos nos recursos da Assembleia estão sendo possíveis através de todas essas negociações que nós estamos fazendo. A Assembleia vive um novo momento através dessa nova administração da mesa diretora. Quero agradecer aqui aos nossos pares da mesa diretora que tem nos ajudado, o deputado Carlos Alberto. Nós estamos buscando mais uma vez reconquistar aquilo que perdemos. A sede da Assembleia Legislativa foi inaugurada em 28 de junho de 2006 e reúne, além do prédio que abriga o plenário e do edifício Garagem, o Centro Médico da Assembleia e a Escola do Legislativo. Auditores do Tribunal de Contas do Estado devem comparecer à Assembleia para esclarecimentos sobre a aplicação de recursos por parte do governo do Estado. A solicitação é do deputado Sabarreis. De acordo com o deputado pelo PR Sabarreis, o Tribunal de Contas do Estado informou que o governo do Amazonas comete graves irregularidades, recomendando, inclusive, tomada de conta especial. Por isso, o parlamentar apresentou requerimento convidando auditores do tribunal para esclarecer aos demais deputados quais irregularidades são praticadas pelo Executivo. Não custa nada eles virem até aqui para colocar para os deputados quais são essas gravíssimas irregularidades que eles recomendam, inclusive, tomada de conta especial. E tomada de conta especial instalada, ela paralisa o governo, ela compromete a gestão. E antes que isso possa ocorrer, não custa nada nós termos a oportunidade de ouvi-los. Sabarreis lembrou que é o poder legislativo que tem a função de fiscalizar as atividades do Executivo. Isso também justifica os esclarecimentos a serem feitos pelos auditores do TCE ao Parlamento. Nós temos as condições de frear, de travar essas ações do governo. Você lembra que aqui o posicionamento da casa fez o governador da meia volta com relação ao aumento de salário de forma indevida aos seus secretários. O governo foi obrigado a voltar atrás com relação àquela disfarçada mini-reforma através de decreto porque também isso se dá através do Parlamento, é uma prerrogativa daqui. O requerimento apresentado pelo parlamentar vai ser apreciado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e os auditores do Tribunal de Contas devem comparecer à casa já na semana que vem. O reajuste salarial dos policiais militares voltou a ser tema de debate no Legislativo. A deputada Alessandra Campelo propõe que o governo altere os percentuais das parcelas da recomposição. A deputada pelo MDB Alessandra Campelo informou que fez contato com os deputados da base aliada ao governo e enviou dados à Secretaria de Estado da Fazenda solicitando que o próprio executivo envie modificações à mensagem de reajuste salarial dos policiais militares. Eu acredito que se a gente ficar na mesma situação que ficou a saúde em que vai ter que ter uma emenda de deputados que depois possa ser vetada e que possa gerar uma briga judicial, o prejudicado nessa história toda vai ser só o policial. Em relação à saúde, o próprio movimento está analisando a possibilidade de solicitar a casa que não derrube o veto, eles vão tomar essa decisão hoje, porque a preocupação deles é exatamente que a partir da judicialização do caso o tempo passe, mas ainda chega inclusive no período eleitoral onde eles não vão poder receber sequer qualquer reajuste. Alessandra Campelo propõe que o governo do Estado inicie o pagamento da recomposição salarial dos PMs pelo maior percentual, que é referente às datas bases de 2015 e 2018, seguido da data base de 2016 e, por fim, o percentual do ano passado, que é de 4,25%. Pelo texto da mensagem que tramita na Assembleia Legislativa, o executivo parcela o reajuste em três vezes, iniciando o pagamento pelo menor percentual, 4,25%. Ano que vem, as datas bases de 2015 e 2018, 10,85% e, por fim, a recomposição de 2016, 9,27%. No caso da saúde, veio o percentual de 10%, 9% e 4%. Então, o percentual menor o governo deixou para o último ano, exatamente porque os servidores precisam de um reajuste que dê algum número efetivo no seu contra-cheque. Então, a nossa proposta é que também, no caso da Polícia Militar, se deixe a menor parcela para o último ano. O que tem que ver é se cabe dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, se isso cabe dentro do orçamento. A votação da mensagem deve ser nesta quinta-feira, dia 17. O deputado Serafim Corrêa falou em plenário da importância do debate sobre o IPTU progressivo. Esse é um instrumento que permite às prefeituras cobrarem um imposto maior em imóveis sem uso. O Imposto Predial Territorial Urbano é uma das principais fontes de arrecadação das prefeituras no Brasil. Quanto mais valorizado o imóvel, maior deve ser o valor do tributo pago anualmente pelo contribuinte. O problema é que muitos terrenos localizados em solo urbano são utilizados para especulação imobiliária. É aí que entra o IPTU progressivo. A Constituição Federal respalda as prefeituras que decidam cobrar um valor maior do imposto dos imóveis que não possuem edificações ou estejam ociosos. Ao longo do tempo, o IPTU vai ficando maior até que ocorra a edificação no imóvel. O deputado Serafim Corrêa lembrou a importância do tema na Assembleia Legislativa e defendeu um amplo debate sobre o assunto. A Prefeitura Municipal de Manaus, através do prefeito Arthur Vigílio Neto, encaminhou à Câmara Municipal um projeto que cria o IPTU progressivo em Manaus. Esse é um tema bastante polêmico e que merece ser amplamente debatido. Tem as várias linhas, as várias correntes de pensamento, uns contra, outros a favor. Mas a verdade é que esse tema merece, deve e vai ser debatido pela sociedade como um todo. Porque ele muda todos os paradigmas, principalmente da propriedade de terrenos. Então quem é proprietário de grandes áreas na cidade de Manaus, pelo IPTU progressivo, ele tem que dar uma destinação social e econômica a esse terreno dentro de um prazo, a partir de qual o IPTU começa a ser progressivo. E o resultado é que em cinco anos ele já pode estar devendo tanto IPTU que ele vai terminar perdendo o terreno. A cidade de São Paulo é um exemplo de município que utiliza o IPTU progressivo como forma de estimular o uso dos imóveis urbanos. A Prefeitura de São Paulo notificou neste ano 1.098 imóveis ociosos, que agora estão sujeitos a um imposto mais caro. E o parlamentar também apresentou hoje números referentes ao repasse de recursos federais e estaduais aos municípios. De acordo com o Serafim Corrêa, de janeiro a abril deste ano, as prefeituras já receberam 2,2 bilhões de reais. O deputado Serafim Corrêa utilizou a tribuna legislativa nesta quarta-feira para apresentar os números de repasses de recursos federais e estaduais para os municípios do Amazonas, que estão disponíveis no aplicativo do parlamentar. Serafim mostrou dados referentes ao primeiro quadrimestre de 2018 e ainda comparou com os valores repassados em 2017. No mesmo período em 2017, a transferência de valores da União e do Estado para os municípios Foi 1 bilhão e 832 milhões. Este ano, 2018, pulou para 2 bilhões e 211 milhões. Portanto, os municípios não estão mais de pires na mão. Foram quase 400 milhões a mais em um quadrimestre. Se nós projetarmos no ano, isso vai dar 1 bilhão e 200 milhões a mais. Ainda de acordo com o deputado, os recursos estaduais são oriundos principalmente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. E os recursos federais vêm do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Comissão de Turismo realiza audiência para discutir formas de revitalizar o Porto Flutuante de Manaus e a Assembleia Imposta a Deputados do Parlamento Jovem. É o que você vai ver no próximo bloco. É o que você vai ver no próximo bloco. És formosa de natureza. A vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti. Tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Música A Assembleia Imposta hoje 48 estudantes eleitos deputados estaduais, titulares e suplentes do programa Parlamento Jovem 2018. A cerimônia, a eleição da mesa diretora e o início dos trabalhos parlamentares foram abertos pelo presidente da casa, deputado Davi Almeida. O Parlamento Jovem é um programa da ALEAN que leva estudantes a aprender sobre a função e o exercício do poder legislativo e posteriormente a vivenciar a rotina de um deputado estadual, inclusive com diplomação e atividade prática de um mandato com a elaboração de projetos de lei. Nesse momento que o país passa, em que os políticos não têm praticamente nenhuma credibilidade, a gente precisa alimentar nos jovens o desejo pela política, porque embora as pessoas estejam decepcionadas, não há outro caminho de mudança que não seja através do voto e através da escolha das pessoas mais adequadas para ocuparem os cargos no legislativo e no executivo. A sessão contou com a presença de todos os parlamentares que apadrinharam cada um dos estudantes eleitos. Eu, por exemplo, tenho a satisfação de ter o jovem Lucas como jovem parlamentar que vai estar conosco e também o suplente que vai atuar nesse momento. E a gente fica muito contente de poder interagir com esses jovens e poder mostrar um pouco do trabalho que a gente faz e também escutar as ideias dos jovens parlamentares, as suas propostas. Não é só uma relação de mostrar o que a gente faz ou querer orientá-los, mas também de receber deles o feedback. A primeira sessão da 11ª Legislatura do Parlamento Jovem foi aberta pela aluna Ana Catarina Maraãs, que coordenou a eleição na mesa diretora acompanhada do apoio técnico de setores da ALEAN, como o cerimonial, as comissões técnicas e a diretoria de apoio legislativo. Giovanni Derce foi eleito pelos colegas o presidente do Parlamento Jovem. O aluno deputado destacou a experiência vivida dentro do poder legislativo como inovadora e essencial. Isso é uma grande oportunidade, até porque, como mesmo disse no meu discurso, precisamos de uma sociedade, de uma juventude mais politizada e sem medo de estar presente no âmbito político. O presidente da Casa, deputado Davi Almeida, durante a sessão, destacou a importância da representatividade e o papel de cada parlamentar eleito pelo povo. Vocês foram escolhidos, colocaram o nome de vocês à disposição da sua escola, da sua comunidade escolar e ali a comunidade, a sua escola te escolheu, te elegeu deputado, deputada, suplente e assim é exatamente na nossa atividade parlamentar. Os alunos deputados aprenderam sobre o funcionamento do poder legislativo e a elaboração de um projeto de lei. Os projetos elaborados por ele serão apresentados em sessão e serão votados conforme ocorre no dia a dia do Parlamento Estadual. Alguns projetos podem ser encampados pelo deputado Padrinho e apresentado oficialmente ao poder legislativo. A Comissão de Turismo realizou uma audiência pública para discutir formas de revitalizar o porto flutuante de Manaus. Durante a audiência pública, o presidente da Amazonas Tour destacou a vontade do governo em fazer com que o porto de Manaus tenha bares e restaurantes, além de uma unidade de pronto atendimento ao cidadão. Segundo Orsini Júnior, a ideia será possível, pois o órgão que administrava o local, a Companhia das Docas do Maranhão, foi extinto. Com isso, a responsabilidade foi passada para a SNPH, que possui representação no Amazonas. Assim, mesmo com a cessão de uso para a iniciativa privada, o poder público terá condições de ter maior gerência sobre a exploração do porto de Manaus. Você lembra que antes do DENIT ou de qualquer outro órgão federal como a Codomar assumiu o porto, o porto de Manaus tinha show folclórico, tinha o PAC, tinha lojas, você tinha um, eu inclusive vi reveiões sendo feitos no porto, ou seja, você tinha vida no porto, assim como você tem vida no aeroporto. Você tem lanchonetes, bares, farmácias, então esses serviços agregados, devido a essa insegurança jurídica, não existem mais no porto. Então, se você coloca um pronto atendimento ao cidadão, se você coloca uma rede de supermercados, você coloca serviços para a população, você tanto atrai fluxo para o centro da cidade, que está precisando, como você dá àquela pessoa que tem a acessão no porto a segurança de que ele vai pagar os seus custos. Empresário vive de lucro, empresário tem que ter lucro, agora o lucro a gente tem que ficar assistindo para que ele não seja exorbitante e nem prejudique a população. Os termos para essas mudanças estão sendo discutidos junto à Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Francisco Souza. Outro assunto que foi abordado na reunião é a cobrança de uma taxa para turistas que visitam o porto. Também ficou patente a necessidade de uma nova audiência com a Comissão de Defesa do Consumidor. Deputado Abdala Frasch, vice-presidente desta casa, apresentou, através do ALMI, apresentou dados também. Precisamos convidar a SAM para discutir taxas. A próxima audiência para discutir o assunto está marcada para 29 de maio. Os parlamentares defenderam mais políticas públicas que protejam crianças e adolescentes de crimes de violação sexual. O deputado Carlos Alberto alertou para os casos preocupantes no Amazonas. Os crimes de abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes voltaram a repercutir no poder legislativo. O deputado Carlos Alberto disse que os casos são alarmantes no Estado e destacou a necessidade de mais políticas públicas de proteção. As vítimas são as crianças, os jovens, os adolescentes, são as famílias, são as vítimas dessa situação tão desagradável, revoltante, que é a exploração sexual de crianças, adolescentes e jovens. Existe diferença entre o abuso e a exploração sexual. O abuso acontece quando um adulto utiliza o corpo de uma criança para satisfação sexual. Já a exploração é quando se paga para ter sexo com uma pessoa de idade inferior a 18 anos. As duas situações são consideradas crimes. No próximo dia 18 será celebrado o dia nacional de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Para contribuir com a luta, o deputado Luiz Castro vem realizando audiências no interior e nos dias 20 e 21 deste mês irá presidir um seminário na Aleã para debater o assunto com a população e órgãos de proteção aos jovens. Vamos ter, portanto, dois dias de intensivo debate e construção do cenário da política pública e das fragilidades das políticas públicas de infância e adolescência no nosso estado e o que tem que ser feito. Mas, ao mesmo tempo, animar, entusiasmar os profissionais que atuam na área para que, apesar das limitações, das dificuldades, eles não esmoreçam. Continuem atuando com mais instrumento teórico, com mais capacidade técnica. Para este tipo de denúncia, basta ligar no Disque 100, que funciona diariamente de 8 às 22 horas, inclusive aos fins de semana e feriados. Deputada Alessandra Campello visita a comunidade São Sebastião no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus e identifica problemas na infraestrutura. A parlamentar visitou a comunidade por ter recebido reclamações dos moradores sobre as condições de trafegabilidade na área. Segundo Alessandra Campello, do MDB, como boa parte das ruas da capital, Petrópolis, na zona sul, precisa de reformas nas ruas, recapiamento, operações tapa-buracos e até asfaltamento por completo. Além da construção de pontes que permitam a passagem de pedestres às áreas de mais difícil acesso. Tem uma escada que está podre, tem uma ponte onde as pessoas praticamente têm que pisar no esgoto e na lama para andar, porque essa ponte é um caminho de madeira feito que está, segundo eles, há 10 ou 15 anos que não foi trocada a madeira e eles precisam que isso seja feito. E o que eu reconheci foi que, embora seja uma grande crítica da prefeitura de Manaus, em várias áreas eu fiz aqui o reconhecimento de que a visita foi ontem. E ontem mesmo nós acionamos várias pessoas e hoje a prefeitura já estava no local tentando resolver o problema, inclusive nos enviaram fotos, já vão fazer um orçamento, pelo menos da ponte inicialmente, da escada, para resolver esse problema mais emergencial. O deputado Augusto Ferraz cobrou o término da construção de duas escolas em Manaus. Augusto Ferraz esteve na comunidade indígena Terra Preta e trouxe imagens da obra da escola destinada a atender a comunidade. O local foi abandonado e a vegetação tomou conta da estrutura. As lideranças locais já cobraram da prefeitura a conclusão da escola, mas sem sucesso. Outro local visitado pelo parlamentar foi a comunidade do Cuieiras, onde a situação encontrada é semelhante. Ferraz cobrou providências do poder público. Nós temos no Rio Negro, no Baixo Rio Negro, nós temos duas escolas que estão com seis anos aí, de seis para sete anos para ser concluída, aí ainda não concluíram. O prefeito Arthur Vigílio Neto se comprometeu que daqui para o final do mandato dele, ele irá concluir essas escolas. E os garotos, os alunos estão espalhados nas outras comunidades e correndo até risco, com aquelas, que as ondas são altíssimas, com aqueles barquinhos pequenos, para se deslocar da comunidade para ir para outras escolas em lugares mais distantes. Onde poderia ter já feito aquelas escolas e dando mais oportunidade, porque são escolas de seis salas, dando mais oportunidade à educação. O deputado Josué Neto solicita reforma em medicamentos para unidades básicas de saúde de Manaus. Os detalhes com o repórter Rafael Marques. Treze requerimentos foram apresentados pelo deputado Josué Neto, de moradores que denunciam a falta de infraestrutura e de medicamentos nas unidades básicas de saúde de Manaus. As UBSs que devem ser contempladas são as dos bairros Tancredo Neves, Amazonino Mendes e Novo Aleixo. Rafael Marques para a TV ALEAN. 17 de maio, quinta-feira. Deputados promovem sessão especial em comemoração ao Dia do Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem e a Semana da Enfermagem. O evento será às 11 horas da manhã, no Plenário Rio Araújo. E o ALEAN Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. E o ALEAN Notícias fica por aqui. E o ALEAN Notícias fica por aqui. E o ALEAN Notícias fica por aqui. Obrigado.